Do Chelsea, ele chutou, era o careca, mas já chega na mão do goleiro, e jogou! E correu para o abraço, é gol! Ele é bom, é bom de bola, o Bilu, encarou, jogou! Lá dentro! Gol do Cruzeiro! Cruzeiro do Sul agora tem dois, número nove, mais uma vez, Bilu, eu domino a emoção, dois para o Cruzeiro, zero para o Chelsea. Alô, Robson, alô, Kenneth, o Cícero, a galera aqui, bateu! Lá dentro! Olha a dancinha dele aí! O nome dele é Clemson, número dez! Ele partiu, jogou lá dentro, saiu para o abraço, três Cruzeiro, zero Chelsea, galera! Partiu para a cobrança, lá dentro! É gol do Cruzeiro! Cruzeiro do Sul agora tem um, dois, três, quatro! Chelsea tem zero! A galera aqui lotada, Lone TV! Não cabe, galera, casa cheia! Carrega número dez, preparou! Clemson, Clemson, bateu, é gol! Lá dentro! Clemson, domina a emoção! No placar tem cinco, Cruzeiro zero! Zero Chelsea! Tem um Chelsea, jogou, recebeu na boca do gol! Lá dentro! Aldo, camiseta de número oito, Vibra e Chelsea! Desconta, lá no placar tá cinco Cruzeiro! Um Chelsea! Vem jogando agora mais uma vez, o Clemson tocou para trás e lá dentro! É gol! William, camiseta de número onze! Era jogado, era jogado, galera! Onze da etapa final! E o placar tá lá, seis Cruzeiro! Um Chelsea! Encara a marcação, o Barbari! Jogou e saiu para o abraço! É gol do Palo William! Sete! Sete para Cruzeiro! Um para o Chelsea, galera! Doze mil! E cinco mil para o segundo! E olha mais um! É gol do Cruzeiro! Tem Cruzeiro do Sul, oito, oito, nove, nove, nove agora! Falei que era nove! Lá dentro! Termina o jogo! Dez a um, e o Clemson! Pouca exigência, mas quando foi exigido, tava lá, né? Graças a Deus, devido ao trabalho duro que a gente vem fazendo aí, a equipe de Cruzeiro do Sul não teve êxito aí nesse semifinalista, né? Mas, o que importa é a honra do nosso grupo, o grupo tá de parabéns, todo mundo sempre foi unido, sempre se empenhou ao máximo!